Querida, encolhi as crianças, vai voltar pra tela dos cinemas? E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! Acabei de receber essa informação e, cara, gente, meu Deus do céu! É um filme que fez a minha infância, que me deixou pensando, poxa, como é que eles conseguem fazer isso? E também me fez viajar, né? Querer encolher, querer viver aquelas aventuras simplesmente apenas no quintal de casa. Se você fosse encolhido, pra onde você queria ir ou que você queria conhecer e explorar desse tamanho? Querida, encolhi as crianças é um filme de 1989 e que conta a história de Wayne Zalinsk, que é um cientista que quer encolher as coisas e ele erra e a máquina dele não funciona, não funciona, não funciona. De repente, por acidente, ele encolhe quatro crianças que se perdem do quintal de casa porque são jogadas no lixo, junto com todo o material quebrado da máquina e terminam tendo que voltar pra casa. Essa saída do lixo da rua, pra volta pra casa, passando por todo o quintal, é uma verdadeira aventura que dura o filme inteiro e é incrível! Efeitos especiais maravilhosos pra época, que me deixaram pensando como é que se faria uma coisa dessa até hoje. Mas vamos falar sobre a volta deles pro cinema. A volta deles pro cinema ainda não tá aí com data certa. Mas existe o projeto, foi dito pelo Slash Filme, então se tiver sendo fake news, a culpa é deles, tá? Mas eu acho que não é não, porque já tinha sido falado pela Disney antes. E vai contar a história do seguinte, o Adam Zalinsk, que é filho do Wayne Zalinsk, ele tenta refazer a experiência do pai. Então vai funcionar como uma continuação dos outros filmes e vai funcionar também como um restart pra toda a história. Lembrando, o filho mais novo em Querida Encolhi as Crianças é o Nick Zalinsk. Adam Zalinsk é o filho mais novo em Querida Estiquei o Bebê, que é uma continuação de Querida Encolhi as Crianças, de 1992. Que ao contrário do primeiro filme, ao invés de encolher os filhos, ele faz o bebê, que é o mais novo na época, crescer e ficar gigante e enorme em Las Vegas. E depois, a mãe, ela estica junto e vai tentar salvar o filho, é toda aquela história. Se eu não me engano, tem streaming aí com esses filmes pra você poder acompanhar. Então, o Adam, esse bebê, ele cresceu, virou cientista, seguiu os passos do pai e vai provavelmente voltar a fazer a experiência de encolhimento. E será interpretado pelo Josh. Josh é alguma coisa? Josh Gad? Eu acho que é Josh Gad o nome dele. Você conhece? Olha ele aqui. É esse cara, o que fez o... o... puxa-saco do Gaston em A Bela e a Fera. Esse mesmo. Olha ele aí. Pronto. O Josh Gad é quem vai fazer o Adam, que é o filho mais novo do Wayne e que vai seguir esses passos. Espero muito que isso chegue, cara. Com a tecnologia que temos hoje em dia, pode ser que o filme fique muito frio. Porque naquela época, se usou muito a tecnologia de perspectiva forçada, que é aquela coisa de uma coisa mais na frente ou tá atrás, parecer que uma é maior do que a outra. Aquela história toda que a gente já sabe que o cinema usa desde os primórdios dos efeitos especiais, lá como ela é ex. Ainda na época do cinema, mudo. Aí agora, vamos esperar pra ver tudo isso. Quando eu tiver outras informações, como por exemplo, data de lançamento e tudo mais, ou o restante do elenco, eu trago aqui pra vocês. Mas já estou muito feliz em saber que uma coisa como essa vai acontecer. E olha, dessa vez é verdade. Curte, compartilha, se inscreve, clica no sininho pra receber notificação de quando tiver vídeo novo. Espero que na próxima, pode ser a qualquer momento, dá like nesse vídeo e tchau. E obrigado.